Os polos ervateiros do Rio Grande do Sul formalizaram uma parceria para o fomento da cadeia produtiva da erva mate. Em Novo Barreiro, durante a nona edição da FEIMATE, foi realizada a assinatura do termo de cooperação entre os cinco polos ervateiros do Rio Grande do Sul. São um universo de 30 municípios que tem a erva mate como a sua das principais atividades. E esses municípios formalizados pelos polos ervateiros, que são sedes dos polos ervateiros, como Palmeiras das Missões, Novo Barreiro, Erechim, Machadinho, Ilópolis e Venâncio Aires, estão assinando um termo de compromisso, um termo de cooperação para diversas ações na área da erva mate. Essas ações vão em forma de infraestrutura, em forma de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, de ações de políticas públicas para o setor ervateiro e também ações direcionadas ao turismo para a formação dessa rota da erva mate. O termo de cooperação, ele irá possibilitar que as iniciativas e que todo o planejamento estratégico para a cadeia produtiva da erva mate tenha uma organização e essa organização, ela seja fortalecida pelo processo desenvolvido por cada município. Mas com metas claras, com objetivos claros, tudo no sentido de fortalecer a cadeia produtiva da erva mate no Rio Grande do Sul, focando principalmente nesses dois pontos, que são qualidade e valorização do produto mate. Desde 2016, o Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate vem incentivando o desenvolvimento da cadeia produtiva da erva mate, que é a árvore símbolo do Rio Grande do Sul. O Programa Estadual da Erva Mate, denominado Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, tem focos importantes na qualidade e na valorização. As ações são basicamente voltadas a esses dois pontos, a qualidade da erva mate e a valorização. E o trabalho está sendo desenvolvido nesses cinco polos erva mateiros, visando uma estrutura adequada para as pretensões do programa e pela necessidade que a cadeia erva mateira gaúcha possui. Principalmente porque o programa tem na sua estrutura uma divisão em comitês. Temos o comitê central, o comitê técnico do programa e depois ele é dividido nos comitês tecnológicos, que é formado pela pesquisa, pelo ensino e também pela extensão rural. O comitê de qualidade, que trabalha com as boas práticas agrícolas, com as boas práticas de fabricação, o próprio processo da rastreabilidade. O comitê do turismo, que envolve as práticas desenvolvidas com o turismo na cadeia produtiva da erva mate, visando a futura instalação da rota da erva mate e também está sendo previsto a formação de um comitê jovem, um comitê de inovação para trabalhar a sucessão no setor ervateiro gaúcho. Principalmente a sucessão no produtor, na produção do campo, a sucessão na indústria e a sucessão nos consumidores. A produção de erva mate é significativa no estado e tem grande potencial para a exportação. O Rio Grande do Sul, juntamente com Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, são responsáveis pela exportação de 35 mil toneladas de erva mate por ano, sendo que hoje 33 países compram erva mate do Brasil. E desses 33 países, a erva mate também se estende ao universo de 120 países que consomem a erva mate em todo o mundo. A FEIMAT deste ano contou ainda com o seminário da erva mate, visitas técnicas e exposição de produtos. A potencialidade dele que tem, porque é debaixo do mato, debaixo da sua...